No enunciado, com a paleoarte, os estudiosos, aí tem o verbo, predispor-se, a divulgação científica, já com o cinema, todos, aí tem o verbo, entreter-se, visualmente é lindo, mas ali, desenhos, efeitos especiais, tudo, aí tem o verbo, decorrer, de uma grande liberdade artísticas. Os verbos destacados, respectivamente, quanto a conjugação e a concordância, assumem o emprego correto em. Então, só o verbo decorrer, que não é pronominal, percebe que o verbo predispor-se termina com essa partícula C. Então, ele é um verbo pronominal. O que é mesmo um verbo pronominal? É quando no infinitivo, ele tem a partícula C. Então, entreter-se. Então, eu me entretenho, eu me predisponho, tu te entretenes, e depois tu te predispõe, enfim, aí você vai conjugando, colocando a conjugação da partícula C. Quando ocorre isso, quer dizer que nós temos aí um verbo transitivo indireto, né? Acertou quantas questões? Português, acertei 18, de 20. Eu me sinto muito orgulhoso em poder prestar essas provas, esses concursos, ficar tranquilo na parte de gramática e de redação. Legenda por Sônia Ruberti